O que é o Nilton Teixeira? Assim como algumas demonstrações de áudio e vídeo Bom, a minha frase de efeito é de minha autoria e diz assim A vida é uma só e o tempo não volta atrás O momento é esse, o hoje a gente é quem faz Um abraço a todos Música 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 Música